Praticar esportes faz bem para o corpo e para a mente. Desenvolve habilidades múltiplas e auxilia na socialização da comunidade. A quadra na faixa de areia em Itapema é movimentada. Nela, pessoas de todas as idades, sejam munícipes ou turistas, podem usufruir de seu espaço. Com a proximidade da temporada de verão, o vereador Osmarie está preocupado com a organização da quadra de esportes aqui da Praia do Centro. Ele pede que seja feita uma manutenção geral no local. Eu fiz essa indicação para fazer uma manutenção dessa quadra na reia, já que está chegando o verão e é muito importante essa quadra estar consertada para a chegada do verão e o uso das pessoas que gostam muito do esporte. Entramos em contato com o diretor de esportes do município, Gabriel Xavier, que nos informou que alguns reparos já foram feitos e outros já estão no planejamento. Contou ainda que para esse verão a quadra irá receber o Campeonato Catarinense de Vôlei de Praia para jogadores de até 18 anos, além de contar com um profissional de educação física disponível para turistas e moradores. Tchau! Tchau! Obrigado.